É treta, colegas, é treta! Tudo bem que não é bem treta hoje, hoje é mais o quê? É saliva rosa, colegas, é saliva rosa! Por que eu já não gritei saliva rosa no começo? Já que não é treta e é saliva rosa. É porque eu gosto de falar de uma treta. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Dois babados em um só vídeo. Caraca, eu tenho que parar de gritar, porque Sofia, nossa mascote do time de FBI rosa, tá dormindo, colegas! Mas é que eu me empolgo muito quando eu vou falar de treta, que na verdade não é treta, só joguei. Hoje vamos falar de Isabeta, que o quê? Assumiu o namoro, tá de aliança no dedo. Não sei qual dedo que é aliança, né, gente? Porque eu não namoro há 345 anos. Mas é porque eu já tenho meu crush, o chocolate, não preciso de mais nada. Só joguei. E vamos falar de Magreg, que pra variar, tá dando o que falar. Hoje eu postei um vídeo aqui no canal que rendeu muito, né? Essa coisa de Maria tá grávida, Maria não tá grávida. E tem mais coisas sobre essa história. Inclusive, Maria passou mal. Muitos de vocês falaram, Andrinha, ela deve tá grávida, porque ela passou mal antes do teatro dela, do show. Enfim, gente, eu vou contar tudo pra vocês. Vamos começar falando de Isabetinha Apegadora? Eu adorei esse apelido que eu dei pra Isabeta. Aqui nesse canal, vamos chamar a Isabeta agora de Isabetinha Apegadora. Porque assim, colegas, cadê meus palitinhos de tricô? Tá na minha frente. Mano, eu tô ficando cega rosa, só joguei. Tricotando rosa com vocês. Desde que Isabetinha Apegadora terminou o namoro dela lá, aquele namoro que deu o que falar, né, colegas? Aquele término que os dois chegaram com os dois pés rosa, na voadora rosa, um no outro. Eu fiz vídeo aqui no canal na época, a Isabetinha Apegadora deu a versão dela aqui no canal. E foi um auê, né, gente? Mas desde que ela terminou o namoro, Isabetinha Apegadora não perdeu tempo, colegas. Cada hora a gente via a Isabetinha com um boy, entendeu? Com um crush novo, trocando aquela salivinha rosa, numa boa, na vibes e tal. Mas sempre que a Isabetinha Apegadora aparecia com um boy, a gente falava, é agora, Isabeta tá namorando. E não era. Era só uma troca de saliva rosa no rolê. Mas agora, meus amores, parece que rolou. A Isabetinha Apegadora falou, não vou dar uma sossegada. Parece que agora ela decidiu acalmar, porque ela conheceu o Gabriel. Boy que o quê? Ela parece estar muito apaixonada, parece estar muito envolvida. Porque ela tem postado coisas muito românticas e postou até stories com a Aliança, colegas. E tudo começou, gente. Eu até postei no meu Instagram, lá no News Dada. Então, se você não me segue, já segue, colegas dos meus dois Instagrams. Postei lá essa foto que eu vou jogar pra vocês agora. Diz a Betinha Apegadora e seu novo boy, Gabriel. Joga! Gente, olhando essa foto, né? Os dois assim, abraçadinhos. Deixa eu ler pra vocês o que o Gabriel falou na legenda da foto. Porque eu achei muito romântico, gente. Confesso que assim, colegas, queremos mais boys como o Gabriel. É o que ele falou pra Isabetinha na legenda da foto. Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça. Vamos aplaudir Gabriel, boy de Isabetinha Apegadora, colegas, que merece os aplausos desse vídeo. Vamos aplaudir o boy de Isabetinha Apegadora. Tricotando rosa com você, Isabetinha Apegadora. Vê se ele tem uns amigos pra apresentar pra nós, Isabetinha. Porque assim, ó, colegas, precisamos de boys como esse. Tinha com os dois de rosa na voadora rosa fazendo essas declarações. Isabetinha tá assim, ó. Apresenta os amigos do boy, até porque quem divide multiplica. Só joguei. Mas assim, colegas, eu confesso que quando o Gabriel postou essa foto, eu falei, ah, gente, a Betinha Apegadora, entendeu? Vai ser mais um boy, um crush e tal. E depois vai ficar por isso mesmo. Mas que nada! Ontem eles fizeram stories super fofos juntos, gente. Com direito, aliança e tudo. Eu vou jogar essas stories pra vocês agora. Joga! A outra não sabe fazer fundir, ela esquece o tempo. E monopolizou o molho rosê. Gente, o Gabriel é muito chato. Ai! Tá mortinho. É o meu pobre demonstrar carinho. Ai, você tá chato, para! Gente, o Gabriel tá me segurando. Ele também me levou pra um lugar que eu não sei onde é. Um lugar escuro, um beco. Bicho! Medo, tá? Já se encontrou uma coisa, story já tá gravado. Não sei o que ele quer fazer comigo. Vem cá, vocês vão ver, juro, é legal. É legal? Eu e eu. Eu vou falar com você e com os seus sonhos. Ai! Vai começar o filme. Vai começar o filme. Boa noite. É, colegas. Depois de ver esses stories, eu só tenho uma coisa a dizer. É saliva rosa que chama. Gente, tá muito óbvio que o Zabetinho está namorando, está feliz, está trocando uma saliva rosa, entendeu? Aliás, uma não. Tá trocando saliva rosa constantemente, porque quando você namora, a saliva circula para um. Se estipa esse casal, colegas, eu achei muito fofo, confesso. O que vocês acharam desse casal? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece então de dar um joinha. Já deixa o seu like pra mim, meus amores. Me ajuda a te ajudar, colegas. Dá seu like aí. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro bado número 2 desse vídeo e é o babado, colegas. Vamos continuar o vídeo de ontem, na verdade, o assunto de ontem, falando de McGreg. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal, se você não viu, corre e vê que tá babado. Falando que Maria postou uns stories, né, fazendo coraçãozinho na barriga dela com o Gregory e falando que o baby tava vindo. E a gente conversou muito ontem aqui no canal sobre isso, se Maria tava grávida, se Maria não tava grávida. A gente sabe que Maria brinca muito, né, colegas? Maria é o quê? A ironia rosa em pessoa. Então eu falei pra vocês que eu achava que não, que eu achava que Maria tava brincando, né, gente? Porque Maria é assim, né? Mas foi uma coisa que chocou todo mundo, ela falando do baby, ela fazendo coraçãozinho na barriga com a mão do Gregory. A gente ficou, será que vem baby rosa no rolê? Só joguei? Desde ontem aconteceram várias coisas aí sobre McGreg que eu preciso atualizar vocês, inclusive essa situação do baby. A primeira coisa que aconteceu foi que a Bibi Tato, ela gravou um vídeo, praticamente ela contou, colegas. Porque ela chegou com os dois pés, entendeu? Na voadora, falando que Maria e Greg tão namorando, colegas. Vou jogar esse videozinho da Bibi. Eu peguei do Insta, deixa eu dar os créditos, né, colegas? Porque aqui a gente é amiga e parceira dos Instas. Eu peguei do Insta, uma Greg Eterno. Perguntam pra ela se ela ficaria com o Rezende ou com o Gregory. E ela fala, ah não, Rezende e Gregory não dá, porque os dois namoram. Mano, como assim Gregory namora? Só joguei. Rezende, a gente sabe, né, colegas, que namora Virginia Fonseca, gata para um, muito querida. E Gregory? Quem Gregory namora, colegas? Porque assim, Bibi chegou com os dois pés falando que Gregory namora. Aí eu pensei, quem pode ser que Gregory namora? Eu pensei em várias pessoas, gente, confesso assim que eu fiquei, olha, pensando o dia inteiro sobre isso. Mentira, eu só pensei em Maria Ventura e só joguei. E Bibi praticamente confirmou, colegas, que McGreg tá junto. E o Mário pergunta, né, então você quer dizer que Maria e Gregory tão namorando, né, Bibi? Já dá aquela sabonetada básica. Faz pergunta difícil. E Bibi confirmou, colegas. Então, ó, já temos uma confirmação aí da coleguinha que McGreg tá junto, colegas. Porque Gregory falou que não estava solteiro no vídeo de ontem, mostrei pra vocês. E agora Bibi fala que Gregory namora. Então assim, gente, nosso McGreg é real, colegas. E esse momento é nosso. Vocês acham que foi só isso? Não foi só isso, não. Maria Ventura e passou mal ontem, gente. Vocês me mandaram muito isso lá no Insta, falando Dri, Maria passou mal e agora, meu Deus, Maria passou mal. Ela não tá se sentindo bem. Ela ia apresentar a peça dela ontem, né, que Maria está em turnê aí. A peça dela, um sucesso incrível. E ela ia apresentar. E antes dela entrar no palco, ela passou mal. E ela fez alguns stories falando sobre isso. Vou jogar pra vocês stories. Joga! Preocupado comigo, perguntando se eu tô bem. Gente, tomei remédio antes de subir no palco. Tomei remédio pra sair minha febre. Saiu, comecei a suar, inclusive durante a apresentação. Porque minha febre tava indo embora. Mas eu tô do certo, sim. Colegas, depois desse story de Maria Ventura e vocês me mandaram muito, Dri, será que a Maria não tá grávida mesmo? Porque ela tá passando mal, colega. Sabe que grávida passa muito mal, se sente muito mal, tem mal estar. Então vocês falam, Dri, eu acho que ela tá grávida mesmo, porque ela tá passando mal. Mas, gente, não é dessa vez que vai vir o Baby Magreg. Mas eu queria que viesse, só joguei. Por quê, gente? Porque, assim, primeiro que a Maria falou que ela tava com dor de garganta, né? Que ela tava com febre. Isso não tem a ver com gravidez. Porque, assim, colegas, tricotando rosa com vocês. Se fosse gravidez, Maria tá o quê? Maria tá enjoada, vomitando rosa para um, com tontura e tal. Mas não, gente. Maria tá com dor de garganta. Então, provavelmente, isso foi o quê? Maria trocou aquela saliva rosa com o Gregory. Gregory deveria estar com gripe. Passou pra Maria, só joguei. Maria está gripada e com dor de garganta, colegas. Provavelmente é isso. E aí vocês vão falar, mas Dri, a gente ainda não sabe. Eles não falaram que a Maria não tá grávida. Colegas, Gregory falou. Ele respondeu um comentário que perguntava se a Maria tava grávida. E ele falou que não, colegas. Esse momento não é nosso. Vou jogar esse print do Gregory falando que Maria não tá grávida. Joga. É, colegas. Não é dessa vez que vai vir o Baby Magrega, entendeu? Estávamos ansiosos, até porque seria conteúdo de qualidade. Só joguei. Mas não é dessa vez, colegas. Mas tivemos a confirmação de Bibi aí que Gregory está namorando. Isso pode estar namorando a Maria, né, colegas? É saliva rosa que chama. O que vocês acharam de tudo isso? Eu quero muito a opinião de vocês sobre Zabetinha, a pegadora e seu novo boy. Sobre Magrega, né, Bibi, chegar com os dois pés contando pra gente. O que vocês acharam? Palito rosa, rosa palito. Eu pego ele e Magrega vai sumindo. Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!